Música O marco inaugural da Escola de Belas Artes acontece em 5 de abril de 1957, com a criação do curso de artes pela Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, que depois viraria o FMG. O curso, no início, vai sofrer um duplo preconceito, pelo fato de ter maioria de alunas mulheres e pelo fato de ser um curso de artes, que naquele final de 250, por incrível que pareça, havia preconceito com relação a curso de artes, como se fosse uma coisa menor. E, então, houve uma incompreensão dos alunos da arquitetura da importância do curso. O curso não fica nem um ano na Escola de Arquitetura e vai provisoriamente para um edifício no centro de Belo Horizonte, o edifício na Rua São Paulo, número 900. Ele ocupa o último andar desse edifício. Depois de alguns anos, os alunos são transferidos para o campus e vão ocupar galpões provisórios que ficavam atrás do prédio aqui da Escola de Belas Artes. Esses galpões haviam sido criados para guardar os equipamentos para planificação do campus. Então, os alunos ocupam esses galpões de forma provisória. E, durante as aulas do galpão, as aulas teóricas eram no quinto andar da reitoria recém-construídas. As aulas de História da Arte ocorriam lá. E as práticas, modelagem, escultura, pintura eram nos galpões. Depois chegou a ter uma ampliação e construíram outros galpões para receber melhor. Mas era uma situação precária. Era telha de amianto quente, com umas janelas, assim. Mas eles adoravam. Quando a gente vê as fotos, pode, para a gente passar essa precariedade, mas eles adoravam porque já era uma conquista. O curso foi crescendo, o número de alunos foi crescendo, de técnicos, de professores. E era preciso construir essa sede, que vai ser inaugurada em 1972. Inicialmente, ele tinha só dois pavimentos. O primeiro, o subsolo, com auditório, biblioteca, lanchonete. E um primeiro andar, com os gabinetes dos professores, secretaria. Eu lembro que a gente discutia muito a respeito das aulas de desenho, de pintura, de gravura. Como é que seria o pé direito, o tamanho, a iluminação das salas. Nós conversávamos muito sobre isso. E tinha uma coisa muito interessante, que foi uma solicitação desses professores, que foi um espaço onde os alunos pudessem se encontrar. E uma coisa que era da preocupação dos professores, e minha também, era o espaço externo dos jardins. Isso foi feito com muito capricho na época, sabe? Aquilo ali eram espaços que haviam uma preocupação. Não era preocupação. Era um interesse grande que esses espaços fossem locais de encontro de alunos, de professores e tal, onde pudessem colocar esculturas. A partir da década de 90, o prédio já não comportava mais todas as pessoas e atividades da Escola de Belas Artes. Além disso, a sede já apresentava necessidade de reforma e manutenção, que foi realizada de 1990 a 1994. Já estava tendo problema de chuva, o telhado, já tinha que ter uma grande manutenção. Estava tendo graves problemas de inundação na época de chuva, sabe? Então, aproveitando a oportunidade, veio simplesmente fazer reforma do telhado, sabe? A gente conversando, discutindo com a comunidade. Nós vimos que seria melhor, então, fazer essa ampliação da escola, sabe? Criar um terceiro andar. Eu acho que uma das questões principais da ampliação foi para disciplinar o acesso à escola. Porque aqui era praticamente uma travessia em quem ia da avenida, da universidade, né? Até do outro lado, que é onde ficam os galpões, o trabalho, a sufengue. Eles atravessavam para a escola. Então, a escola virava um local de trânsito, de travessia. E o pátio, que era inicialmente para esse ajuntamento, esse congraçamento, essa sociabilidade, ele não funcionava assim. Porque ele estava sempre tendo gente em trânsito e incomodava. Fechamos o espaço com um elemento típico brasileiro, que chama-se cobogó, aquele elemento que está vazado, né? Que, ao mesmo tempo, você cria obstáculos, você fecha, mas você mantém a ventilação e a visualização. E é um elemento brasileiro. Foi criado em 1929, em Pernambuco. A partir disso, nós valorizamos o pátio. E procuramos cobrir o pátio, porque nós vimos que o pátio seria uma extensão total. Seria uma sala de aula a mais. Seria todo acontecimento que poderia ocorrer ali. E adotando a linguagem, que eu acho que devia já nova. Não pode simplesmente repetir. Mas tudo que tem aí, não tem nada gratuito. Ela segue os desenhos antigos e a cobertura do pátio, sabe? E utilizar a cor, que a universidade, no campus, ainda eles não estavam utilizando. Quando a gente entra ali no pátio central, imediatamente a gente se sente bem. Parece que tem uma coisa que acolhe, assim. Como é um espaço vazado, tem essa varanda em todos os andares, imediatamente um pode comunicar com o outro. O espaço favorece apresentações, trocas entre os alunos, manifestações artísticas. Então, isso também vai mudando a cara da escola. A história da Escola de Belas Artes, do ponto de vista do espaço, é uma luta permanente. O espaço nunca foi dado. A luta vem e aí conquista-se o espaço. E aí Legenda Adriana Zanotto